Quem come água aqui é nóis, é nóis, é nóis, que come água Quem come água aqui é nóis, é nóis, é nóis, que come água Raqueiros do meu Brasil, abra bala e sorte o som Desce um litro de uísque que o raqueiro tá cegando E quem come água aqui é nóis, de Ávila da Bahia, o rei das vaquejadas Com dados 7788059995 ou 7781404593 Quem come água aqui é nóis, é nóis, é nóis, que come água Quem come água aqui é nóis, é nóis, é nóis, que come água Se é festa de vaquejada, colinha ou cavalgada, nóis tá lá comendo água Se é festa de camisa e a gente não alisa, nóis tá lá comendo água Nós comemos água e não caí, tô no campo a gente vai fazendo festa com alegria Chuva só, noite, um dia, sempre tem gente bonita pra nos fazer companhia Quem come água aqui é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, que come água Adeus e magrão meus parceiros, é só vocês capricharam Se é festa de vaquejada, colinha ou cavalgada, nóis tá lá comendo água Se é festa de camisa e a gente não alisa, nóis tá lá comendo água Nós comemos água e não caí, tô no campo a gente vai fazendo festa com alegria Chuva só, noite, um dia, sempre tem gente bonita pra nos fazer companhia Chuva só, noite, um dia, sempre tem gente bonita pra nos fazer companhia Quem come água aqui é nóis, é nóis, é nóis, que come água Quem come água aqui é nóis, é nóis, é nóis, que come água Quem come água aqui é nóis, é nóis, é nóis, que come água Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto